Exatamente, é mais um bom trabalho da Polícia Civil que acabou trazendo aqui para a nona STP mais um traficante do bairro Guayapó. Trata-se de Marcos Alves de Sena, o vulgo Neguinho. Segundo as informações, ele estava comercializando drogas naquela localidade e através de investigações, a Polícia Civil acabou fazendo a prisão. Eu tinha que falar, já falei, já não falei nada não. Você vende droga lá no bairro? Parece-me que você já tem passagem pela polícia por tráfico de drogas também, né? Por usuário. Há quanto tempo não? Quanto tempo? Por que você não quer se defender, não quer falar nada? Tem que falar só na frente do juiz, só, não tem que falar nada. Um ótimo serviço aí da nossa equipe, que o delegado-chefe então designou aí para mexer com essa parte de tráfico, né? E eles têm desempenhado um ótimo trabalho, conseguiram agora então desarticular esse tráfico aí da pessoa conhecida por Neguinho aí, que estava vendendo o crack. Este elemento para a nossa equipe, ele nega as acusações, mas o Neguinho já é conhecido aqui da nona SDP. É, já tem passagem, né? E foi comprovado aí o tráfico, porque além de tudo foi pego um usuário com droga, que apontou ele como fornecedor. Tá aí, portanto, isso foi mais um bom trabalho dos investigadores aqui da nona SDP, que vem combatendo o tráfico de drogas em Maringá e em toda a nossa região. As imagens é de Rubens Lima, repórter Paulo César, da sala da delegacia do Dr. Laércio Cardoso Paur, para o Radar da Notícia.